Olá, eu sou Carolina Becker e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o presidente Michel Temer participou há pouco de uma reunião com líderes da base aliada da Câmara, em que agradeceu o apoio dos parlamentares na aprovação das medidas mais importantes desses 18 meses de governo. O repórter Pablo Muldim está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre a reunião. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O presidente Temer, como você mesmo disse, participa de reunião aqui no Palácio do Planalto com líderes da base aliada da Câmara dos Deputados. Durante a abertura da reunião, o presidente Temer falou que o Brasil já superou a maior recessão e que o país voltou a crescer. Temer enfatizou que há uma recuperação nítida da economia. O presidente também tratou dos projetos que devem ser votados nos próximos meses e garantiu que continua contando com o apoio dos parlamentares para a aprovação das reformas vitais, principalmente a da Previdência Social. Não fosse o apoio que o Congresso Nacional deu ao Executivo, nós não conseguiríamos ter levado adiante a TEC, o teto dos gastos, não é? A reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a mudança daquela participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal, a reestruturação das estatais, o parcelamento das dívidas dos estados, convenhamos a repartição da multa, da repatriação com os estados e municípios, que na verdade resolveu o problema de muitos municípios naquele momento, o próprio parcelamento do débito dos municípios com a Previdência Social, algo que vinha sendo postulado há muitos anos e que jamais foi realizado. E outras centenas de medidas tomadas, faço questão de frisar, em 18 meses de governo. Nós interrompemos nosso boletim para chamar ao vivo uma entrevista no Estúdio da Voz do Brasil, vamos conferir. ...pudessem ser atendidas. As políticas de habitação do governo estão chegando à população desses municípios? Isso que é a grande diferença. Nós permitimos que o Minha Casa Minha Vida pudesse atender agora os municípios com menos de 50 mil habitantes. Para você ter uma ideia, Gabriela, nesse anúncio, 337 municípios são atendidos, dos quais 205 municípios têm menos de 50 mil habitantes. Ou seja, nós democratizamos a chegada do Minha Casa Minha Vida nos menores municípios brasileiros, espalhando em todo o território nacional. Significa que todos têm a oportunidade de sonhar com o sonho, sonhar com a sua casa própria. Ministro, o senhor já falou, mas o senhor poderia dar mais detalhes sobre a questão da geração de empregos na construção dessas casas? Claro. Com o anúncio de hoje, nós vamos para 92 mil unidades no Brasil inteiro. Significa praticamente 140 mil empregos que vão ajudar a gerar divisas e rendas. Se pegarmos um município pequeno como São Joaquim do Monte, lá em Pernambuco, só são 100 unidades, mas são 7 milhões e meio de reais de investimento. A renda inteira do município do ano deve ser em torno de 8 a 9 milhões de reais, a receita do município. Então imagine toda uma receita nova gerando emprego, renda, divisas e alimentando e entregando o sonho da casa própria. E, ministro, a gente recebe muitas perguntas de ouvintes que querem saber sobre o Cartão Reforma. Vamos aproveitar que o senhor está aqui hoje para saber como é que está o programa. Hoje teve novidade, não é mesmo? Teve e boas. A gente viu, o cartão começou a funcionar em uma cidade de forma modelo, em Caruaru, Pernambuco, mas hoje nós abrimos o sistema para todo o Brasil. A partir de hoje até o próximo dia 16 de novembro, os 1.600 municípios que estão pré-selecionados pelo critério da lei vão poder agora se habilitar para o Cartão Reforma. É o início formal do cartão que agora vai ajudar aqueles brasileiros a reformarem o seu lar, que vivem numa residência precária, que construíram com muitos sacrifícios. Agora vão ter a mão do governo federal para, numa contrapartida em mutirão, comprar o material nas casas de construções e retribuir com a mão de obra, melhorando a qualidade de vida de suas casas. Bem, nós conversamos aqui com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Voz do Brasil mais uma vez. Um prazer enorme, um abraço a todos. Nós conferimos a entrevista com o ministro das cidades, Bruno Araújo, que falou sobre a contratação anunciada hoje para a construção de novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Serão casas e apartamentos destinados a famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.800 por mês. Medidas para alavancar o crescimento do Rio de Janeiro foram debatidas hoje por representantes de entidades públicas e privadas. É hora de pensar em um novo Rio de Janeiro. É o que disse o presidente do BNDES durante o encontro, que debateu medidas para um novo ciclo de desenvolvimento no Estado. Para ele, o Rio está em fase terminal e precisa de ideias estratégicas para se reerguer. A nossa maneira de fazer as coisas tradicionalmente aqui no Rio já não dá mais conta do futuro que está diante de nós. Nós temos que pensar de fato diferente e pensar com muita agarra, com muito entusiasmo e com muita assertividade. Nós temos que saber exatamente o que pretendemos fazer. Paulo Rabelo de Castro afirmou que o BNDES tem uma responsabilidade intrínseca com o Rio de Janeiro e que tem colaborado de forma significativa com o Estado. Ele destacou que o setor de óleo e gás e de turismo são alavancas importantes para tirar o Rio da crise. Paulo Rabelo defendeu ainda as reformas do governo federal em andamento para dar continuidade à recuperação da economia no país. Eu acho que o nosso avanço tem sido extraordinário, extraordinário. E o 2018 tem que ser mais avanço no sentido das reformas para que 2019 dê oportunidade de o país realmente, em cerca de quatro anos, ter uma reestruturação digna desse nome. Reestruturação completa da nossa maneira de fazer as coisas em matéria econômica e em matéria social, dando muito mais conforto para a população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Jardim Música Jardim Música Jardim Música Legenda Adriana Zanotto